Começa, a gente joga meu ponto com o Mago, vai ficar louco, hein? Isso é clara, são 12 anos e é a trincheira, joga meu ponto aí, joga meu ponto aí! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! E não, não, quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Pou, pô, 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 pô! É, mata ele, carai! Vou mandar um pouco pra boca e agora tá casacai! Tá me dando cú, não é, mano, que agora já volto, cê sabe que é meu chegado! Mata ele, carai, é a voz do povo, pão mata esse diabrado! A voz do povo é a voz de Deus, eu tô correndo, cê fica pra trás! Só que meu amigo é Jesus, sai desse corpo que é um satanás! Põ, pô, 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 pô! É, o Zulu é de lá cheiro igual o pitbull! Põ, pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Uhu, tonto manutil, queט, pô pavé de pitbull! Só que eu vou mandar uma rima e mostro que esse é besteira! O Zulu ano que lá chegou um pitbull, só que o carro choro mimado vai terminar na colheira Oh, oh, oh seu E aí, o que é, ele já tá com, você vai deixar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Daquele jeito eu tô colado, já tá sabendo que agora eu tô matando e não sei como se afastar Tá ligado o Black Parqueiro? Que agora nós chegamos do nada pra improvisar Tá ligado nesse pique que agora eu já fecho esse vale E aí no pique do TRE, do Luzão, lá tava grêmio Tá sabendo que eu tô perigolado e do nada eu tô fazendo esse veste Tá ligado que eu não tô no pique lento É que é pouco, óbvio pro TRE, do Luzão, tá vindo de um barulano, barulento Damos a cruz a faixa lá, daqui em savoir o que isso eu tô me sentou Agora com certeza que você se entregaゃ, soltar a tolena no cachorro Einito começou a tregar as pernas Eita vitória, tudo das chove, gira o meu papel Eita vitória que eu começo agora fazendo o L.P. Realmente de verdade lembra, não sei do povo, agora eu digo pro seu Sabe lembra do meu olho que eu acho, essa nota meio de maver Essa tremedeira da porra, mais ganho de você Sabe o meu olho, sai do meu olho, mas não sei o que é que eu fico Eu lembro pra levar, mas você sabe que agora eu venho com foguete médico Esse cara parado e toda a gente é cinético Essa tremedeira é menor até que é pilético É bem bom, tem um conteúdo, não é fala que eu te escuto Se tu fala eu te esburro Eita nós, os cara aplicam que é vibe de fato Tu joga a mão pra até que é terceiro, mano Já vamos brincar nesse carro doido aí de terceiro rodo Eita pô, que começa essa parada aí, pelo meu de Deus, mano Vou ter um enfarto aqui, velho, que começa Me calma, galera, toma aí, ó Daquele jeito aí, DJ Marcelo, solta a pura Que você tá sobrou só as bravas, parceiro, solta a pura agora, irmão Uma bota aí, ó, geral, geral Se não levantar a massa, assim, eu já montar, hein, mano Se não levantar a massa, assim, eu já me lembro Vou, 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 vou Vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá, ó Vem cá, ó, vem cá, ó Vem cá, ó, vem cá, ó Agora ouça minha voz, já virou um meme, fazer uma sopa pra nóis, aé Mal, 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 truta, tá ligado, mano, que eu não vou fazer essa luta Eita porra, olha que cês tão No palete até saiu, tá sentindo essa pressão? Não, 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 tá Tá ligado, meu truta, que agora eu vou improvisar Não tem como fazer uma sopa pra nóis, tem como fazer uma disciplina Ah, que eu vou esperar do mito, não, ele nunca faz uma rima Então, cara, visão, eu tô fazendo essa paparóis E do lado da voz, cê tá sabendo que eu tô um esgoto na minha voz Até porque, cê tá ligado, que eu tô um caral mais alto Até o boto não aguenta o peso nesse boto Tava aí suado e cheguei no tronço dela Relaxa, eu do trabalho É claro que não aguenta, tu tá doido pra caralho Mas ele fala que o boto é só o nosso Caralho, esse garruente foi soltado do bolso Na verdade, cês sabem que isso é espaço Tô pique de luz e cigarroente e vinte e cinco centavos Mas o porquê, hein, guardão? Cala na minha mão, não é pra sair pra vida, senhor Eu sou o cigarro, a rima que adora Sou letal e te matando de dentro pra toa Mas você tá errado, eu não fumo cigarro Eu prefiro o tabaco E na verdade, você tá ligado que nós faz E se for o tabaco, alguém pode bolar meu drive? Mas se puder, seja homem, cara Quer fumar, bolou você Você é um escroto, quer bolar, você é boa Não passa a reforça pros outros Você vai reforçar pros outros, até porque você devora Só não passa pra você, porque você é o salto da roda Seu autório, quer fumar, traga a declara Errou, errou, não é da hora Esse só bolou pastel e não é da hora Ele bola um pastel, um pastel da hora Ele bola tanto pastel, quem é só subvençola? Eu sou subvençola Só que na verdade, você tá ligado que a sua rima não é da hora Eu não travei, eu grito ó Você decora E seu bolo pastel, três litros de Coca-Cola O que você quer atender? O que você quer atender? Eu vou viva o doiteira, moleque! Viva o doiteira, moleque! Antes de mais nada! Barulho que esse terceiro holder! Que louco! Os caras aplicou que é vibe! Os caras aplicou que é rap! Os caras aplicou! Aplicado! Mas aí... Quem ganhar essa batalha vai ganhar uma coca! Pode ir pá, mano! Eu garanto aí que vai ganhar uma latinha de coca! Não, dois litros, vai! Porque o pai tá foda hoje, tá mal! Vamos pra votação aí pra nós acalmar agora, certo? Agora nós vamos atrampar! Agora é o momento de resposta, analisar a zima, entendeu? Vamos pra votação, só um vai passar! Atenção, atenção, atenção! Barulho pra quem gostou! Das zimas de Mitolas! Diferentemente, Barulho pra quem gostou! Das zimas de Zuluzão! Só pra confirmar, é o Mitolas! É o Zuluzão! Zuluzão! Para a próxima! Próxima! Para a Mitolas! 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 Para a Mitolas!